Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar com vocês mais este vídeo, duas semanas com o iPhone XR. Quero falar com vocês a respeito da minha experiência com o aparelho de baixo custo da Apple. Tem alguém fazendo festa ali, música alta, mas deixa eles que eu sei que não vai parar tão cedo. Pessoal, o aparelho que tem sido motivo de muitas críticas por parte de pessoas em geral, por minha parte também, porque nenhum aparelho é perfeito. Eu tenho que falar os pontos bons, tenho que falar os pontos ruins também, porque nós temos que ser justos e não devemos puxar o saco de ninguém. Mas pessoal, passados duas semanas com este aparelho, o que eu posso falar a respeito desse aparelho? Vamos falar primeiramente das coisas que eu não gostei neste aparelho. E por incrível que pareça, uma das coisas que eu mais, assim, detestei nesse uso, nessas duas semanas, que realmente me incomodou muito, foi essas bordas, tá pessoal? Deixa eu colocar uma tela blanda aqui, ó. Realmente eu acho que ele tem muita borda. Deixa eu explicar para você. Eu estava usando o iPhone Galaxy S8 Plus, que tem bordas bem reduzidas. Estava usando o iPhone XS Max, que tem bordas bem reduzidas também. E quando eu peguei o iPhone XR, com essas bordas maiores, por causa da tecnologia implementada aqui, para que não houvesse problema de vazar luz, tá? Do display LCD. Por isso que a Apple implementou essas bordas maiores, evidenciando ainda mais o Note, que é uma coisa que eu nunca gostei. Então, o que aconteceu? Aconteceu, eles aumentaram as bordas e eu acabei, assim, me sentindo muito incomodado durante esse tempo, essa experiência de uso. É por isso que eu estou falando isso aqui, porque pode ser um problema para mim e não ser um problema para você. Cada um tem o seu gosto. Não estou aqui para criticar ninguém, só para expor a minha opinião, respeito a sua opinião também. Então, me incomodou muito, tá? Mas, por exemplo, se você vim de um, por exemplo, de um aparelho com bordas maiores, né, de um iPhone 6, de um iPhone 8, de um iPhone 7, então isso aqui não vai ser nada para você, você vai se acostumar muito fácil. Mas eu acho que é um problema que atinge mais quem usou o aparelho com bordas reduzidas. Então, este foi o maior problema que eu encontrei com este aparelho, dentre outros que eu vou numerar, claro que os outros são menores. Aqui, outra coisa também que acabou me incomodando um pouco, é que no caso, ele tira fotos em modo retrato. E são excelentes as fotos que ele tira em modo retrato. Porém, ele só tira foto de modo retrato de rosto, tá? É claro que este seria o maior objetivo de se focar, mas eu acostumei a tirar foto em modo retrato de objetos. Quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Está vendo? Ele aparece lá em cima, nenhuma pessoa detectada. Ele não tira foto de objetos. Mas agora, se eu posicionar o meu rosto, ele já some a imagem lá, e eu vou conseguir tirar a foto aqui do meu rosto. Normalmente, está vendo? As fotos em modo retrato deste aparelho são sensacionais. Mas eu considero melhores do que... Apareceu todas as minhas rugas lá. Melhores do que a do 10S Max. Mas eu considero. Mas eu senti falta de poder tirar foto em modo retrato de objetos. Não te atrapalha? Então, você é um sério candidato a comprar este aparelho. Outra coisa também que eu senti falta muito é do 3D Touch. Que eu uso muito o 3D Touch. Então, você não tem aqui. Você pressionou, ele não vai te dar a opção de atalhos. Ele vai abrir, mas ele não vai te dar a opção de atalhos. Salvo que aqui em notificações, você consegue apagar todas as notificações, limpar tudo de uma vez. E aqui também na tela bloqueada, você consegue ligar, né? Ó, a lanterna normalmente, tá? Apagou. E também a câmera, você consegue acionar ela aqui, ó. Mesmo não tendo o 3D Touch, você consegue acionar a câmera pela tela principal. Essas são as dificuldades que eu tive. A tela, você não vai falar da tela? Eu vou fazer um vídeo especial falar sobre a tela. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou adiantar. Vamos adiantar, então? Então, sobre a tela. Assim, eu acho que quem vai conseguir observar essa diferença são pessoas mais detalhistas, que é o meu caso. Pessoas que testam aparelho, que também é o meu caso. Em pontos brancos, realmente você percebe que a tela é um pouco mais apagada. Em pontos pretos, você percebe que a tela é um pouco mais apagada. Assim, me impediria de comprar esse aparelho? Não. A não ser que eu tivesse um iPhone 10 2017 com preço melhor. Talvez sim. Mas, por outro motivo, não. Porque estou tendo, sim, uma boa experiência de tela com esse aparelho. Outra coisa também que eu tenho gostado muito dele é o desempenho da bateria. Eu uso ele com o Apple Watch. Eu uso ele com o Apple Watch. E se comparar ele com o iPhone XS Max, ele me dá aproximadamente uma hora, uma hora e meia a mais de bateria com o iPhone XS Max. Então, no caso agora, que são 17 horas e 56 minutos, estou gravando esse vídeo, eu tenho ainda 50% de bateria. Então, assim, sempre chega o final do dia com 30% de bateria. Não uso para jogos, mas sempre estou vendo o vídeo. Enfim, estou sempre usando o aparelho. Então, a bateria dele é sensacional. Outra coisa também que eu gosto muito desse aparelho é a fluidez dele. Ele tem 3 GB de memória RAM, um a menos do que o maior, que o XS Max, mas ele não deixa de ser um aparelho fluido. Ele não deixa de ser um aparelho muito rápido, que não vai te deixar na mão, em tarefa nenhuma. Pode baixar qualquer jogo da Apple Store, pode usar ele para edição. Ele tem fotos sensacionais. Grava vídeos em 4K, 60 FPS, Full HD, 1080p, 60 FPS. Para você que quer usar o aparelho para produzir vídeos para o YouTube, como eu faço, sensacional. Não vai fazer uma escolha melhor do que essa. Essa, sem dúvida, é a melhor escolha. Quanto à certificação, eu falei no box, que era IP68. Me enganei. Ele é IP67, tá? Como eu não sou daqueles de ficar colocando água para testar, para mim não há problema nenhum. Ele é a prova de respingo, enfim. Se você mergulhar ali rapidamente, segundo a Apple, ele vai resistir. Porém, eles não dão garantia. Mas isso não me traz problema algum, essa certificação. Como eu disse, não sou daqueles corajosos que ficam aí testando colocar o aparelho na água. Tá bom? Outra coisa também que eu gostei muito desse aparelho é o seguinte. Que ele tem uma opção que a Apple não deveria ter tirado. Ele tem a opção de você comprar com 128 GB de armazenamento. Porque, assim, a Apple deixou, assim, as diferenças muito grandes. Por exemplo, ou você pega nos outros aparelhos. Ou você pega 64, ou você pega 256. 256 é muita coisa. Então, 128 é o tamanho ideal de armazenamento. Então, assim, eu gostei muito. Ponto para a Apple. Pena que ele estendeu isso para o XS e o XS Max. Outra coisa que eu gostei muito desse aparelho é o acabamento dele. É a pegada dele. Ele tem 194 gramas. Num display de 6,1 polegadas. Então, uma das reclamações que eu tive com o iPhone XS Max é que ele é muito pesado, tá? Muito pesado. Assim, é um chumbo? Não é. Mas, no final do dia, você sente a diferença. Vocês sabem o que eu estou dizendo para vocês. Esse aparelho aqui parece que ele é o peso ideal. A pegada dele é sensacional. É claro que é vidro. Se cair, quebrou, acabou. Mas, assim, tem aparelhos que você pega e parece que você está pegando um sabonete na mão. E, ó, ele segura, tá? Ele tem uma pegada boa. É claro que eu uso com case, com película. Mas, assim, vale a pena ressaltar a pegada, a beleza desse aparelho. Tem pessoas que compram aparelho de uma cor e, de repente, elas se arrependem, né? De ter comprado. Assim, eu, cada dia que passa, eu vejo que eu fiz a melhor escolha comprando o da cor red. Porque, realmente, ele é muito bonito. Então, assim, aqui é um vermelho bem forte. Do lado, já é um, vamos dizer assim, um red, um red um pouco mais fosco. Por quê? Porque o acabamento em volta é de metal. E dá um toque especial, dá um charme no aparelho isso aqui. E, realmente, deixa ele muito bonito. Eu preciso mencionar mais alguma coisa também. A câmera dele, você pode ver que ela é até um pouco mais saltada do que dos outros iPhones que tem só uma lente atrás, tá? Então, você pode ver que ela é um pouco mais saltada. Mas, como eu disse, com a case, o problema se resolve. Tá certo, pessoal? Então, assim, eu comprei ele no Paraguai, tá? Tem vídeos aí embaixo falando do Unbox, tá? Tem aí link de loja do Paraguai que você pode consultar preço. Eu não vendo o aparelho, não trabalho com venda de celulares. Então, no Paraguai, eu paguei R$3.300 nesse aparelho, tá? O iPhone XS, 128 GB. Eu achei um preço muito justo por esse aparelho, tá? Muito justo por esse aparelho no Paraguai. Os preços do Brasil, eu já acho que não compensa pagar os preços do Brasil nesse aparelho. Mas, assim, como eu disse, repito, R$3.300, achei um preço bem justo por esse aparelho. Muito bonito. Um desempenho muito satisfatório. Tem algumas coisas que eu queria que tivesse, né? Não tem. Mas, assim, as demais coisas, assim, sobre essa falta. E, realmente, eu achei ele um aparelho muito fantástico. Tem outras opções no mercado? Claro que tem outras opções. Mais barato, com mais configurações. Mas, como o canal é a respeito de Apple, eu vou falar de Apple. Então, é assim, gostei do aparelho. Eu achei ele muito bacana. Vou fazer mais vídeos falando a respeito dele. Enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe seu like. Nos segue nas redes sociais. E, se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.